Esses foram os 5 hábitos que me aproximaram de Deus em 2023. Não é nada muito estratosférico, sabe? Eu não tive que mudar minha rotina. Não é algo sobre acordar às 3 da manhã e correr 37 quilômetros e depois voltar e beber 28 mil litros de água. Não. Fazinho, por que é tão difícil fazer isso? Que loucura. Me ajuda. Esmaquinha. Oi, meninas. Tudo bem? Eu me chamo Larissa Costa. E sim, esse é um vídeo na horizontal. Socorro. O quanto que eu procrastinei pra esse evento acontecer. Mas graças a Deus estamos aqui no YouTube pra gente conversar muito, 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 muito sobre Jesus, sobre Deus, sobre nossas rotinas e sobre como viver o extraordinário no nosso ordinário. E pra começar aqui, nossa grande amizade no YouTube. Eu já queria conversar sobre os hábitos que me aproximaram de Deus em 2023. A gente sabe que a rotina tá cada vez mais corrida, cada vez surge mais coisa pra gente fazer e mais demandas. Quando eu aprendi a enxergar Deus na minha rotina, sabe? Mudou tudo. Tudo começou a fazer sentido, porque a gente foi criado pra glória dEle. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. E nós fomos criados com esse propósito também, de honrar e glorificar a Deus. Então, minha rotina não tava fazendo sentido, porque eu não tava tendo minha rotina pra Deus. Então, se hoje eu sou uma universitária de 22 anos, que vai pra academia, que faz estágio, que vai pra igreja, sabe? Uma rotina bem comumzona, assim. E consigo glorificar a Deus na minha rotina? Claro que você aí também consegue. E o primeiro, primeiríssimo de todos os hábitos é anotar na minha Bíblia. Sim, anotar na minha Bíblia me aproximou muito de Deus em 2023. E por quê? Porque eu sempre fui aquela garota, sabe? Aquela que ama fazer uns resumos, que ama estudar, que tem marca-texto de todas as cores existentes no universo, que tem post-it pra todo lado, que tem um estojo com 187 mil canetas. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui aquela aluna, sabe? Que queria gabaritar tudo, que queria ser a queridinha do professor, que sentava na frente. Essa sou eu, mas agora eu sou assim, só que curada. E eu gostava muito de estudar. Então todo o tempo na minha rotina que eu tinha, eu ia estudar. Ah, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo. Faltava igreja pra colocar as matérias em dia, sabe? E viciada em estudar, louca. O que eu fiz em 2023? Eu redirecionei toda essa minha vontade de estudar. Redirecionei pra Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, a sua Bíblia, da Thomas Nelson, com espaço pra anotação. E hoje, todo esse amor que eu tinha por marca-texto, por post-it, por essas coisas, eu redirecionei pra Bíblia. A hora da minha leitura é, assim, a minha hora favorita do dia, porque eu leio a Bíblia, que é importante pra nós que somos cristãos, pra nós que queremos nos aproximar de Deus. Faz muito sentido, né, a gente ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia que a gente conhece é Deus e a gente só é próximo de quem a gente conhece. Hoje eu escrevo na minha Bíblia, eu anoto na minha Bíblia, é post-it pra todo lado, é marca-texto pra todo lado. E é a minha hora favorita do dia, sabe? Quando eu acordo, eu já esparramo tudo, eu já abro a Bíblia, já falo, Senhor, vem, vamos. A Bíblia fica linda, além de ser super instagramável, né? Vamos combinar. Não que eu leia a Bíblia com marca-texto, post-it, só pra tirar foto, não. Longe disso, eu leio porque é uma forma que eu encontrei de ler a Bíblia, de uma maneira que eu goste. E isso me aproximou muito de Deus. O segundo ato que me aproximou de Deus em 2023 foi orar pelos meus estudos. Eu já confessei aqui, né, que eu sou a louca, que gosta de gabaritar, estudar, querendo professor. Por muito tempo, estudar me afastou de Deus, porque eu não incluía Deus nos meus estudos. Hoje eu não consigo estudar sem Deus, eu falo, Espírito Santo, vem aqui, por favor. Sem você eu não consigo, sem o Senhor eu não consigo. Eu estudava em tempo integral no meu ensino médio. Então, você aí que também está estudando em tempo integral, você pode estar, cara, como que eu vou me aproximar de Deus? Como que eu vou ser íntima de Deus? Se eu estudo o tempo todo, você tem muito trabalho pra fazer, você tem muita lista pra fazer, você tem muita prova pra estudar. Você que está se preparando pro Enem, cara, tem muita matéria do Enem pra estudar, não dá tempo. Eu não tenho tempo pra Deus. Não é bem por aí. Mas ele também não precisa estar excluído dos seus estudos. Você pode convidar Deus pros seus estudos. Agora, toda vez antes de estudar, eu já falo, Espírito Santo, vem aqui, por favor. Só o Senhor pode me dar paz, o equilíbrio, o ânimo, o entendimento que eu preciso. Por favor, abra minha mente pra eu entender essa matéria. Não depende de mim e eu não quero que dependa de mim. Deus, o Senhor é o criador de absolutamente tudo. O Senhor criou a fauna, o Senhor criou a flora, as leis da física te respeitam. O Senhor entende de todas as palavras, de todos os verbos, porque o mundo foi criado pela sua palavra, porque Jesus é o próprio verbo. Então, Pai, vem aqui. Eu sei que o Senhor pode me ensinar sobre isso. O Senhor permitiu a pessoa que inventou isso, que eu estou estudando, viver. O Senhor deu folio de vida pra essa pessoa. Então, eu te peço, me ajude a entender, me ajude a estudar. Vem aqui, Deus. Eu preciso do Senhor. E eu vou indo, eu vou orando. Eu falo, Deus, por favor. Questão que eu não sei fazer, eu faço engenharia de produção pela UF, e questão que eu não consigo fazer, eu falo, socorro, Deus. Deus, como que faz isso, sabe? Eu fico anotando assim no caderno. É uma forma de falar, cara, eu não estou sozinha aqui. Deus está comigo até aqui, até nessa prova que eu não entendo nada. Em 2023, eu orei muito pelos meus estudos. Vocês não têm noção. O ciclo básico da engenharia serviu pra me aproximar de Deus de uma maneira inimaginável, porque eu só passei a base da oração. Mas passei, com louvor, graças a Deus. Sou meio engenheira já. E o terceiro hábito que me aproximou de Deus em 2023 foi ser ratinha de academia. Uhul! Só as ratinhas de academia online. Fitness, crentes, fit crentes, musculosas e corajosas. Por que que treinar me aproximou de Deus em 2023? Porque eu simplesmente detestava academia. Eu sempre fui muito agitada. muito agitada de, tipo assim, ai, correr, funcionar, essas paradas, sabe? Polichinelo, corrida, bump. Uau, comigo mesmo. Só que, pelo meu biotipo ser daquela pessoa que respira e emagrece, eu estava ficando muito, sabe? Não estava sendo saudável pra mim esse estilo de vida de ficar agitada o tempo todo. Ainda mais que eu não como o tanto que eu gasto. Então, eu estava precisando fazer academia pra pelo menos manter uma aparência de ok, meu corpo está funcionando, funcionando bem. Mano, eu detestava academia, eu detestava. Só que no final do ano passado, eu perdi muito quilo. Muito quilo. Porque eu estava agitada e tal, eu não comendo o suficiente. Então, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu detesto a academia. Eu detesto. Mas, eu preciso treinar. Ai, mas por que você não faz outro esporte e tal? Porque a academia é o mais simples ali pra se encaixar na rotina. Um treininho aqui já ok pra gente ficar saudável, chique, bela e linda. Então, eu, Deus, eu preciso treinar. Eu preciso gostar de treinar. Mas é tão triste quando a gente vai malhar. É uns equipamentos sem cor, sabe? Tudo cinza, tudo preto. E quando eu vou fazer funcional, são os elásticos coloridos, Lê. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu quero ser saudável. Eu quero cuidar do corpo que o Senhor me deu. Por favor, Deus, eu detesto a academia. O Senhor sabe como eu fico impaciente. Eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia, de ter a mesma série pra três meses. Eu não quero, Senhor, me ajuda. Eu quero honrar o Senhor, honrando o meu corpo, cuidando do meu corpo em 2023. Mas eu preciso da sua ajuda, porque eu não consigo sozinha. E eu fiz essa oração. Na hora de fazer o plano da academia, aqui no meu bairro, né, que é onde eu treino, tem a opção de ser só academia e tem a opção de ser academia mais funcional. Só que aí eu dei meu passo de fé. Eu falei, Deus, eu não vou pagar o funcional. Meu passo de fé. Esse ano eu vou só treinar, puxar ferro. Essa vai ser eu em 2023. Eu fiz essa oração, sabe, no finalzinho de 2022. E eu fui pela fé, porque, cara, não gostava mesmo. Aí eu fui indo uma semana, fui indo outra, fui indo outra, fui indo outra, até que simplesmente apaixonada, comprando creatina, strep, vários looks de academia, só conversando sobre bíceps, tríceps, bulking. Deus respondeu essa oração. Treinar me aproximou de Deus em 2023, porque, cara, toda vez que eu vou na academia, toda vez que eu saio felizona da academia, eu falo, caraca, velho, resposta de oração purinha, purinha. Sabe, Deus tá ali, Ele tá querendo, é só pedir. Ele quer que a gente peça, Ele quer cuidar da gente, porque é vocês, né, Jesus fala, até vocês, que são pais, assim, mais ou menos, dão presentes legais pros seus filhos. Imagina o pai lá do céu, que é o brabo de todos, não vai dar. Então, eu pedi o amor pela academia e Deus me deu e eu tô treinando pra glória de Deus, eu tô, sabe, pegando os pesos e indo pra academia, e sendo ratinho de academia, e só conversando sobre academia, e chamando todo mundo pra academia, evangelista de academia, e tá sendo incrível. Além de, durante a academia, né, a gente fica escutando ali umas pregações, a gente escuta a Biblia em áudio, a gente escuta umas músicas crentes, então tá sendo um tempo maravilhoso com Deus. O quarto hábito que me aproximou de Deus em 2023 foi desabafar com o Espírito Santo. Nós somos seres relacionais, né, Deus nos criou pra gente se relacionar com as pessoas e não tem absolutamente nada de errado nisso. Só que, por muito tempo, essas pessoas na minha vida, sabe, uma pessoa refúgio que você tem aí, que tudo que acontece na sua vida você já manda mensagem, já manda textão, já manda podcast, já manda foto, já fala, já quer conversar e tal, já liga. Eu desabafava com essas pessoas aquilo que era pra eu desabafar com Deus, com o Espírito. E o Espírito, ele tem ciúmes. O Espírito, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. E por muito tempo, eu não tinha o que conversar com Deus. Porque tudo aquilo que eu conversaria, que eu podia conversar com Deus, eu tava conversando com absolutamente todo mundo que não era Deus. Quando eu passei a entender isso, comecei a ter o hábito de desabafar com o Espírito Santo. toda vez que acontece uma coisa uau no meu dia, uma coisa tipo, meu Deus, uma coisa tipo, uau, eu vou lá e falo, Deus, muito obrigada, Deus, você não vai acreditar. Muita parece, ele já sabia. Mas, Deus, Espírito Santo, você não vai acreditar no que aconteceu. Manda um caps look, assim, Espírito Santo! Ter esse hábito, né, porque a gente vai criando ali uma intimidade, porque a gente só é íntimo, a gente só é próximo de quem a gente conversa. Desabafar com o Espírito Santo, colocar ele nesse lugar de prioridade na minha vida pra qualquer coisa que acontece, foi, assim, uma decisão incrível de 2023. Essa aí, sabe, faz um grupo no WhatsApp, você e Deus, manda um monte de coisa lá, todas as mensagens que você quer mandar pra outra pessoa, assim, você manda nesse grupo primeiro. Você vai criando o hábito de trazer Deus pra sua rotina. Não tem como você ter uma rotina que glorifica a Deus se durante a sua rotina e você simplesmente esquece que Deus existe. Quinto hábito que me deixou assim, ó, coladinha com Deus em 2023, foi anotar as minhas orações. Se você não tem esse hábito, eu rogo, eu imploro, pelo amor de Deus, começa hoje, não espera 2024, começa hoje a escrever as suas orações, a escrever tudo que tá no seu coração, a falar com Deus, a desabafar, a agradecer, a pedir, porque Deus responde orações. Você pode até esquecer das orações que você fez, mas Deus nunca, 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 nunca se esquece. Cara, é muito bom. Eu tenho um caderno de oração que tem simplesmente orações de dias mais tensos, orações de dias mais felizes, orações de dias ansiosos, orações de dias medrosos. Dá pra ver o cuidado de Deus em cada oração. E me aproxima de Deus porque lendo as orações, relendo, né, depois de muito tempo, eu falo, nossa, Deus respondeu essa oração aqui que eu tinha esquecido que eu tinha pedido isso. Nossa, olha aqui como eu tava esse dia, mas Deus transformou a minha vida e hoje, todo esse sentimento que eu tava sentindo, eu não sinto mais. É muito bom, cara, sério. Ai, Larissa, mas como você escreve orações? Como se fosse um desabafo com um amigo. Deus, o Senhor sabe como eu tô com medo do futuro, o Senhor sabe o quanto eu não gosto de ler a Bíblia. Cara, eu tenho uma oração, assim, não sei se tem noção. Deus me faz amar ler a Bíblia, porque eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia. E vou sendo sincera, vou escrevendo tudo que tá no meu coração. Deus honra. Hoje, a minha Bíblia é toda rabiscada. Eu amo ler a Bíblia, é o momento, assim, que eu mais anseio do meu dia. Eu tenho um Instagram, um perfil no Instagram que eu falo que só tem foto de Bíblia e é Deus honrando. Então, cara, escreve orações. Pelo amor de Deus, tenha um diário de oração. Desabafa com Deus as coisas, porque você vai ver que você vai ficar coladinha com Deus, porque não vai ter como você soltar, não vai ter como você sair de perto, porque você vai falar caraca, Deus, eu te amo, eu te quero, assim, na minha vida pra sempre. Esses foram os cinco hábitos que me aproximaram de Deus em 2023. Não é nada muito estratosférico, sabe? Eu não tive que mudar minha rotina, não é algo sobre acordar às três da manhã e correr 37 quilômetros, e depois voltar a beber 28 mil litros de água. Não. É entender que Deus, Ele tá presente em todos os momentos. E esse papinho de que ah, não tenho tempo pra Deus, furada, furada total, porque Ele tá disponível, a gente só precisa saber, reconhecer a presença dEle em todos os lugares da minha vida. Seja lendo a Bíblia de manhã, seja estudando à tarde, seja desabafando com Ele, porque o dia de trabalho não foi lá tão legal, seja treinando, pegando um peso muito pesado, pedindo um levante pro Espírito Santo, seja num dia muito triste que você não sabe nem se expressar e você começa a escrever orações e as suas lágrimas molham todo o papel. Deus, Ele tá na nossa rotina, Deus, Ele tá no nosso dia a dia e tem sim como a gente viver o extraordinário no ordinário. De verdade, eu oro pra que o seu 2024 seja cheio, repleto da presença de Deus e que você reconheça a presença dEle todos os dias na sua vida, porque já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor e um dia na presença dEle vale mais que mil em qualquer outro lugar.